Música Estamos iniciando mais uma edição do MG Convida E hoje uma convidada super especial A atriz Agatha Félix Tudo bem Agatha? Tudo bem Miltinho? Que bom que você veio para participar do nosso programa Estou muito feliz de estar aqui hoje Contar as novidades E a Agatha está com muita novidade para contar Muita novidade, muita coisa nova Vamos lá Como você descobriu que atuar era o que você queria fazer? Mais novas Então, quando eu entrei na agência Eu fiz o meu primeiro teste Quando eu fiz o meu primeiro trabalho Que foi o que terá acontecido a Baby Jane Eu tive o primeiro meu contato Eu nunca tinha feito curso nem nada Foi quando eu tive o meu primeiro contato com esse meio artístico E foi quando eu falei Caraca, é isso que eu quero para a vida E é isso que eu fiquei apaixonada totalmente pela arte Você começou com quantos anos mais ou menos? Nove anos Nove anos, né? E em quem você se inspira assim? Quando você pensou em ser atriz Quem você se inspira? Eu me inspiro hoje em dia Eu me inspiro muito na Natália Timber Que eu tive a oportunidade de trabalhar E nos musicais de Amalu Rodrigues Você fez a novela... A Força do Querer e o Sétimo Guardião E o Sétimo Guardião Isso Tem um momento que você tenha ficado nervosa? Como foi assim? Gravação? Realmente eu ficava nervosa nas peças Antes de começar eu ficava muito nervosa Ah, você faz muita peça, né? Faz muita peça Na minha estreia de todas eu fiquei muito nervosa Porque eu nunca tinha subido num palco Então eu estava assim Meu Deus, e agora? Mas foi tranquilo Depois que você entra... E era musical o que você gosta de fazer também? Eu amo musical E na minha primeira gravação da novela também Que eu nunca tinha gravado nada Então eu fiquei... E meu Deus, como que vai ser? Mas foi tranquilo Foi tranquilo, né? Então, uma atriz completa, né? É atriz, canta, atua E você agora está lançando carreira solo, né? Como cantora Lançou um clipe como cantora, incrível Conta um pouco pra gente de tudo Dessa mudança Então, agora eu fechei a minha... Visual novo, música nova, clipe novo Tudo novo, tudo novo Conta tudo pra gente Eu estou começando agora a minha carreira como cantora Estou com uma gravadora, a Milk Music E eu lancei minha primeira música Agora é no dia 5 de março Que o nome é Notificação Já tem clipes, já tem música Em todas as plataformas digitais Pra quem quiser me conhecer E pra essa mudança de ágata atriz Pra ágata cantora Eu mudei meu visual Agora estou com o cabelo bem pop Bem pop, né? Rosa, curto Bem style E agora estou como cantora Com muitas novidades vindo aí Muita coisa boa E muito, muito, muito feliz Com essa nova era da minha carreira Ai, que ótimo Vai ser um sucesso, com certeza Já é, né? Ágata Tem algum, alguém, um amigo Uma pessoa da família Que tenha te ajudado no seu trabalho Te dado toques, dicas Eu acho que a pessoa que mais me deu toques e dicas É da próxima, assim Foi minha irmã Todo teste que eu tinha Ela me ajudava a ensaiar o texto Me ajudava de Ah, você pode melhorar aqui Eu posso fazer isso diferente E assim, eu ficava muito nervosa pra teste, né? Então eu estudava e ela me ajudava A aperfeiçoar algumas coisinhas E ela sempre me ajudou Muito obrigada, Anícia Félix O Ágata, e como cantora Como a referência que você tem na música? Eu tenho duas referências muito grandes na música como cantora Que é a Sabrina Carpenter Que é a minha cantora favorita, maravilhosa E a Manu Gavassi Que é uma cantora brasileira que eu também sou muito fã Incrível também E o que você mais gosta de fazer em casa? Ainda mais agora nessa pandemia, né? Tenho ficado mais em casa ainda, né? Com certeza, ouvir música Tipo, tudo que eu faço Até escola online, meu Deus Minhas professores que não estão assistindo isso Mas até a minha escola online Eu fazia ouvindo música Eu faço tudo ouvindo música Acordo, boto música Eu vou dormir ouvindo música Mas eu gostei muito de ver séries nessa pandemia De aprender a tocar instrumentos novos Tik Tok Tik Tok e tudo, né? Tudo O que você sabe tocar, Agatha? Eu toco ukulele e teclado E estou tentando aprender sozinha a tocar violão Mas mais ou menos ainda Ah, ótimo Você gosta de se assistir De se ver na TV De se ver cantando? Então, quando eu vejo a cena Alguma coisa, eu participei de cara Fico com um pouco de vergonha e tal Mas eu gosto muito de me assistir De ver como é que foi E que dica você dá para uma pessoa da sua idade Que tem muita vontade de entrar na profissão Tanto de atriz como cantora Eu acho que a pessoa tem que Primeiro estudar muito Procurar curso na medida do possível Estar podendo aprender Porque sempre tem o que aprender a mais Estar se aprimorando Estar estudando sobre E não desistir Porque vai ter muito, muito, muito não Você vai fazer teste Vai ficar triste Vai achar que não vai conseguir Mas se você desistir na primeira Resposta negativa Na primeira vez que não der certo Não vai chegar a lugar nenhum nunca Tem que sempre acreditar em você E não desistir Porque você vai conseguir É só acreditar A sua hora vai chegar Com certeza Então, do seu clipe novo Notificação Você podia dar uma palhinha para a gente Vou dar uma palhinha para vocês Isso Então dá Eu não vou te procurar Mas se eu procurar Entende Digo que não vou falar Mas o seu olhar Me prende Finge o não ligar Não me importar Foi esse jogo que você criou Mas ficou acordada Pra poder sonhar Que tudo mudou Você tá online Mas pra mim Você nunca tá O meu bom dia Só responde Depois do jantar Você visualiza Que lindo Olha só, gente É em todas as plataformas digitais Tem um clipe no YouTube Então quem não viu ainda Vai conferir Notificação Notificação Incrível Adorei Que voz, gente Eu sempre amei a voz da Agatha Sempre E vem aqui Me conta os seus projetos Pra 2021 Além dessas novidades Então tem muita coisa vindo aí 2021 tem muita música vindo Muita novidade vindo Tem alguns projetos Como atriz também Que estão aí Mas podem esperar Muita música Muita novidade Depois você volta Pra contar Então pra gente Depois eu volto pra contar Vou dar de volta aqui Com certeza Agatha, parabéns Incrível a música Muito obrigada Muito sucesso Nessa nova caminhada Como cantora Que Deus continue Noite iluminando E abençoando sempre Com certeza Será sucesso Já é Já é Obrigada E volte sempre aqui no programa Pra contar as novidades Tá bom? Tá bem Tô doida pra voltar de novo Muito obrigado Por ter vindo Aceito o nosso convite Eu amei Obrigada vocês Por terem me chamado Eu amei demais Muito feliz De estar aqui hoje com vocês Obrigado, querida Essa foi mais uma edição Do programa MG Convida Com a Agatha Félix Espero que tenham gostado E até a próxima Música 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 Música